E esse é pro pessoal dançar com a gente Faz muito tempo que eu tô assim Faz muito tempo que eu tô afim E você Eu já não posso aguentar Eu já não posso ficar sem te ver Eu não sei de onde vem Nem sei como aconteceu Seu olhar me acertou Seu abraço me prendeu É assim que o mundo para só pra ver a gente amar É assim que o nosso amor domina a terra, o céu e o mar É de outra dimensão, outro planeta ou sei lá Eu só sei que o cachorro é o cedo É maior que o universo e não vai acabar Faz muito tempo que eu tô assim Faz muito tempo que eu tô afim De você De você Eu já não posso aguentar Eu já não posso ficar sem te ver Sem te ver Eu não sei de onde vem Nem sei como aconteceu Seu olhar me acertou Seu olhar me acertou Seu abraço me prendeu É assim que o mundo para só pra ver a gente amar É assim que o nosso amor domina a terra, o céu e o mar É de outra dimensão, outro planeta ou sei lá É de outra dimensão, outro planeta ou sei lá Eu só sei que o cachorro é o cedo É maior que o universo e não vai acabar É assim que o mundo para só pra ver a gente amar É assim que o nosso amor domina a terra, o céu e o mar É de outra dimensão, outro planeta ou sei lá Eu só sei que o cachorro é o cedo É maior que o universo e não vai acabar Eu só sei que o cachorro é o cedo É maior que o universo e não vai acabar Quem gostou dessa moda, o segundo é É maior que o cachorro é o cedo 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 É maior que o cachorro é o cedo